Estamos começando mais uma Casa da Barra, histórica, vocês não fazem ideia, e galera, chegaram animados, hein? E... Gastanho botou cabelo? Muito bem! Saudades de vocês, hein? Olha, pior menino do seu show que veio também, Bianca Nicole, Bob Estrela do Pijama, Lady, Cabelo Imaginário, como é que vocês estão, hein? Estou achando que vocês estão pouquinhos, tira o som pra mim, tira o som aí, tira o som, galera. Olha quem está aqui, Leandrinha, vê o sexo aí. Estava ansiosa? Muitas surpresas aconteceram essa noite, todos preparados. E o que foi? Oi, guys, everybody, vamos ter minha planta. Olha só quem está aqui, Timão e Pumba. Eu não quis saber suspense de vocês, porque vocês são feias, e aí o suspense não quis. Mas a gente veio pra balaço. Me diga uma coisa estranha, estou feliz em cima. Fortaleza inteira pediu vocês, vocês acreditam? Mas não se preocupe que daqui a pouco eu mando de volta. Viu? Cláudia Lênia nessa rádio. Vai pegar fogo. Vai o quê? Vai pegar fogo. Meio namachê, meio se fuder. Começa amanhã. Ai, arra, delícia. O que é isso, gente? Você tem aquele gatinho de coxinha? Gente, você acertaria melhor em nós. Senhora velha. Oi. Tá ansiosa, tá feliz, mais uma missão? Tô. Aconteceu o que foi, hein? Aconteceu. Não aconteceu nada, sua Bianca que tá meio assim, sua. Não, peraí. Só. Depois eu vou bater um papo sobre o que essa moça fez lá em São Paulo e ninguém me contou. Tá bom, pode ser. Foi verdade? Mas eu ia contar a você. Não, mas você não me contou. Eu fiquei sabendo por outras pessoas. Eu não tive tempo de me contar. Olha, tem tempo pra tudo. Foi no último dia. Ai, nós não tinha tempo de lhe contar. E quem foi a pessoa? Eu não acabei de ficar. Eu. Eu. Você acha bonito isso? A coiteira é ela. Você acha bonito? Você acha legal isso? Aí depois a gente conversa. É um assunto pra depois. Não pra hoje, porque hoje é um dia. João, estava ansioso pra ir pra casa da barra. Muito ansioso. Muito bem, bem-vindo. Foi ator hoje, não foi? Bobozona. Sempre suada, né, querida? Sempre no arrecimento global. Imagem de ré. Alemão. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá tudo? Foi sequestrado ontem. Foi sequestrado. Como é que o rapaz daquele também conseguiu botar um cabra de espada no lugar? E você deixar, hein? E deixou meu cachorro ainda em casa. Oi, meu Deus. Marsoel. Marsoelzinho. Oiê. Bom, eu tô achando pouca gente demais. Vocês já perceberam que tem aqui um pião, né? Que não vai rodar, não. Que eu tenho paciência, não. Mas tem uma porta. Porque toda vez que rodar, vai dar um processo pra rodar. Mas essa porta, assim como a porta que a maioria de vocês abriram aqui na Casa da Barra e fizeram aí escola por todo o país inteiro, amados aí por todo o país inteiro, essa porta também vai trazer outras pessoas, outras histórias, tá? E que daqui a pouquinho a gente vai conhecer. Estão ansiosos? Sim! Ah, não, peruque? Não.